Oi gente, hoje eu vou fazer uma saladinha de legumes muito simples, muito fácil aqui já tá cozido, bem cozida, bem cozida não, tá al dente eu cortei duas cenouras médias, vocês colocam a quantidade que vocês quiserem coloquei um chuchu e uma banda e uma batatinha só essa quantidadezinha aqui, quem quiser pode fazer uma quantidade maior usando mais ingrediente aí vou colocar, cortei todas em cubinhos vou colocar queijo coalha cortei uns cubinhos grandes, mas vocês podem cortar um cubinho menor pronto agora vou colocar um molhozinho aqui pra misturar, esse molhozinho aqui foi o que? deixa eu mostrar eu usei quatro colheres dessa aqui com água de água, eu usei quatro colheres dessa com água e despejei aqui minto, desculpe, não foram quatro, foram três cada quantidade que é pouquinha, eu coloquei três colheres de água nessa colher grandinha aqui para fazer esse molhozinho aqui, o que foi que eu coloquei aqui? Eu coloquei menos de um cubo de caldo margem de galinha eu parti assim, em quatro, em quatro, peguei um cubinho, ficou um, dois, três, peguei um, coloquei na água quente, dissolvi e coloquei menos de uma colher de sopa de açafrão esse é o meu molhozinho eu vou colocar aqui é um molho simples mas é só para dar um gostinho se você tem cheiro verde, coentro ou cebolinha, você pode colocar que fica muito bom não vou colocar porque no momento eu não tenho aí você mistura tudo vou colocar um pouquinho de orégano pronto, você continua mexendo então tá aqui a nossa saladinha, você pode comer quente, pode comer fria, pode comer com arroz, se você quiser, se não quiser pode comer pura mesmo tá aqui o queijo coalha, cortado em cubinho foi chuchu, batatinha, cenoura, chuchu, batatinha, cenoura e queijo coalha tudo em cubinho então eu acabei de falar, deixa eu recapitular e o orégano também, você coloca por cima, dá uma mexidinha e se você tiver o cheiro verde, cebolinha, coentro ou salsinha, você pica aquela poçãozinha e joga por cima que é para decorar, fica muito bonito então tá aqui a nossa saladinha para o jantar de hoje e deixe o seu dê o seu like deixe a sua inscrição que ajuda muito no canal por favor, se você assim quiser e deixe também seu comentário que é muito importante o comentário o elogio ou crítica eu aceito qualquer coisa muito obrigada Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo amém